oi gravando mais um vídeo aqui para o canal gente hoje vou mostrar para vocês alguns arranjos de suculentas que eu tenho aqui um é esse daqui ele ainda está em desenvolvimento faz pouco tempo que eu fiz as plantas ainda não cresceram por completo não preencheram ele todo mas eu estou gostando do resultado da evolução que estão que as plantinhas estão tendo aqui ó lindas lindas esse outro aqui também não está completo pode ver que os matos já tomaram conta dos espaços vazios mas as suculentas estão crescendo eu acho que vou colocar mais algumas nesse outro espaço aqui para não ficar tão vazio o mesmo acontece com esse outro só que eu queria que essas crescessem mais então estou deixando o espaço ali para ver se se elas crescem olha só que lindeza e tem gente que não gosta da floração das suplentas eu amo aqui tem esse outro arranjo feito nas botinhas elas já cresceram bastante e eu gostei muito do resultado e na botinha nem todas que eu plantei pegou porque a época que eu coloquei aqui choveu e como a bota retém muita umidade ea suculenta não gosta muito disso então deu uma prejudicadinha mas tá perfeita aqui eu tenho esse outro aqui ó que eu já mostrei várias vezes no canal gente ele virou um monstro e ele é no pneu era pra ser assim elas definidinha mas pode ver ó tem planta sufocada tem uma black prince lá no fundo que tá pedindo socorro mas elas cresceram bem ó as pessoas fazem arranjo fica bonitinho o meu e cresce ele dá uma expandida assim que sei que acontece não mas tá lindo de viver e aqui eu tenho outro ó esse tá maravilhoso esse aqui também não faz tempo que eu fiz mas ele teve um crescimento muito rápido ó tem bastante matinhos eu estou precisando tirar esses dias choveu então as plantas deram uma respirada mas já fazem dois dias que o sol tá chegando a quase 40 graus hoje não tá sol mas tá muito abafado e as plantas estão sentindo demais esse sol mas tá uma gracinha né gente fala sério muito lindo aí eu tenho esse outro arranjinho aqui ó bem pequeno olha que lindo sedum rubrutictum ó mas tá bonitinho também esse foi um dos arranjos que eu fiz que pouco cresceu mas os outros viram monstrão então no vídeo de hoje queria mostrar pra vocês alguns arranjos algumas plantas que eu fiz a misturança trança nela num único vaso e ficou é bonito eu gostei do resultado então o vídeo de hoje é esse curta compartilha dá um like inscreve se vocês não foram inscritos fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí